Olá galera, professor Wagner do curso Agora vai mais uma aula para você que está aqui no curso Agora vai e quer aprender física de verdade. Antes de mais nada galera, dá um like aí, compartilhe com seus amigos e vem com a gente vencer sucesso para mais uma aula que a gente tem preparada para você. Beleza? O curso Agora vai preparar você para todas as provas que virão. Então não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de compartilhar com seus amigos e vem com a gente. Beleza? A gente vai começar com você na aula de hoje um pouquinho sobre estática. Gente, o que vem a ser estática? Essa aula é da frente 1 de física, ok? A gente vai abrir uma outra vertente aí para falar um pouquinho sobre estática com você. Professor, o que é estática, professor? A estática, gente, ela vai analisar sistemas em equilíbrio, em repouso, certo? Então, vamos dar uma olhada em como funciona esse tipo de sistema, beleza? Deixa eu transitar aqui com você, Alôza, para que você consiga acompanhar comigo aqui essa aula, beleza? Então a gente está falando aí de estática com você, beleza? E nesse sistema, o que a gente tem? A gente tem um sistema onde a gente vai analisar como que as forças se comportam quando a resultante dessas forças é nula? Pô, cara, isso dá uma discussão muito legal. Então o que acontece com o sistema quando a resultante das forças é nula? Bom, a gente vai ter nesse sistema aqui duas possibilidades, certo? A gente pode analisar isso aqui a partir de corpos pontuais. Mas, uau, corpos pontuais, professor, o que é um corpo pontual? Um corpo pontual, na verdade, a gente vai analisar ele como se todas as forças agissem exatamente no mesmo ponto. Ou seja, todas as forças atuam num único ponto, certo? Aí a gente está falando de corpo pontual. Legal, cara, o que mais? Deixa eu escrever aqui, as forças atuam em um único ponto, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente está verificando força com uma grandeza vetorial. Isso é muito importante, cara. Se a força é uma grandeza vetorial, isso vai trazer para a gente um monte de discussão, certo? E é a partir daí que a gente vai resolver. Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho um ponto aqui, certo? A partir desse ponto, o que a gente pode analisar de forças? Eu poderia ter uma força para baixo, por exemplo. A chamada força peso. A partir dessa força peso, o que a gente poderia imaginar nesse sistema? Puxa, professor, um monte de coisa, né? É, vamos dar uma olhada, ó. Peso está para baixo, certo? Eu poderia estar suspendendo esse corpo com uma força numa cordinha para cima, por exemplo. Aí a gente teria uma relação em que essa força para cima seria a força normal, sei lá, ou uma força F. De modo que essas forças tivessem a mesma intensidade. Ou seja, a força resultante, que é igual à soma vetorial de peso I, a força F, é igual a um vetor nulo. Essa é a condição que a gente chama de condição de equilíbrio estático. Pessoal, normalmente um corpo em equilíbrio estático está em repouso? Se a gente está falando de equilíbrio, o equilíbrio pode ser estático e pode ser um equilíbrio dinâmico. Aqui a gente está estudando de equilíbrio estático. Equilíbrio estático, sempre o corpo estará em repouso, beleza? Vamos pensar no seguinte, ó. Uma situação real. Vamos supor que eu tenha aqui um teto de uma casa, certo? Em relação ao teto dessa casa, eu coloco aqui dois pontos onde eu vou pôr fios. Vou pôr um fio aqui e um fio aqui, certo? Então, eu tenho um ponto comum para esses fios, que é esse pontinho vermelho aqui. Esses fios, eles suspendem, ou seja, a ele está preso no terceiro fio. Onde eu prendo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo desenhar. Uou, 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 é, ficou bonitinho, hein? Vou pindurar ali, ó, toda estilosa, lilásinha, uma luminária, certo? Então, ali está saindo a luzinha dela, tal, olha lá. Tem uma luminária presa aqui. A nossa ideia é a seguinte, a partindo desse ponto, eu consigo analisar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o fio 1. Aqui eu tenho o fio 2. E aqui eu tenho o fio de número 3. É possível analisar a força de tração em cada um desses fios? Claro que é, cara. A gente vai fazer o seguinte, ó. A nossa ideia inicial é substituir esse fio aí, que tá, o fio 2 e o fio 3, por dois fios. Um fio na horizontal e um fio na vertical, certo? Então, a gente vai substituir esse fio aqui, ó. Fio 2, por um fio 2 em Y e um fio 2 em X, beleza? Então, a gente substituiu dois novos vetores que vão fazer a mesma força que tá ali. Ou seja, vai manter o sistema estático do jeito que ele tá. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Fio 1, fio 2. Então, aqui vai ficar o fio 3. Deixa eu só arrumar aqui. F3 em X e F3 em Y, beleza? Vamos supor que a gente tenha ângulos aqui, ó. Ângulo alfa e ângulo beta. Dá pra gente calcular as forças agora. O que a gente tem que fazer? A gente vai analisar a somatória das forças que agem na horizontal. Na horizontal, nós temos o seguinte. Primeira coisa, eu vou determinar um ponto aqui, ó. Pro lado de cá, eu vou determinar positivo. Pro lado de cá, negativo. Certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Em X, ou seja, na horizontal, eu tenho o F2X mais o F3X. A soma vetorial desses dois elementos tem que dar zero, porque o sistema está em equilíbrio estático. Certo? Ou seja, isso só será possível se F2X for igual a F3X. Tranquilo? Tranquilo, professor. O que mais? Vamos verificar em Y agora. A somatória das forças em Y também tem que dar zero. Ah, legal! É, só que quais são as forças em Y? Então, vamos adotar a nossa referencial também, ó. Eu vou pegar, a partir desse ponto, pra cima, positivo, pra baixo, negativo. Ou seja, a somatória dessas forças, quem é a somatória em Y? Vai ser F3Y, que está pra cima, mais F2Y, que está pra cima, mais a força peso do fio 1, que está no fio 1, tem que ser igual a zero, certo? Isso aqui é uma soma vetorial. Se a gente for fazer algebricamente, a gente está dizendo que o peso do corpo, que repassa pro fio 1, tem que ser igual a soma das forças 13Y e da soma... e da força 2Y, certo? Basicamente isso, tá? Quando a gente vai estabelecer isso, a gente tem que descobrir quem quer F2X, quem quer F3X. Então, a gente tem o seguinte, quando formar um triângulo aqui, pela regra do Z do Zorro, a gente pode dizer que o ângulo alfa está aqui também, ó. Então, F2X é o cateto adjacente, F2Y é o cateto oposto. Então, F2X sendo o cateto adjacente, cateto adjacente sobre o pantenus é cosseno. Então, F2X é F2 vezes o cosseno de alfa. Então, o F2Y é o F2 vezes o cosseno de alfa. No mesmo caso, do outro lado, a gente vai ter que o F3X, 3Y é F3 seno de beta e F3X é F3 cosseno de beta. Beleza? A partir disso, a gente pode substituir esses valores. Então, a gente vai falar que é F2X é F2 cosseno de alfa, que é igual ao F3 cosseno de beta. E o peso do corpo tem que ser igual a F3 seno de beta mais F2 seno de alfa, certo? Vamos colocar o valor. Suponha que o ângulo alfa seja 37 graus e o ângulo beta seja 53 graus. Eu vou dar o peso para você que é de 500 N, tá? Então, aqui a gente vai partir para um exemplo. Como que ficaria? Bom, o sistema ficaria da seguinte forma. Vou ter que trocar de cor para a gente não confundir o modelo geral com o exemplo. Vai ficar da seguinte forma. F2 cosseno de alfa. Então, vai ser o F2, que a gente não sabe, vezes o cosseno de 37. Eu já tenho aqui a tabela, mas você poderia pesquisar em uma tabela. O cosseno de 37 é 0,8, que é igual a F3 vezes o cosseno de beta, que é 53 graus, que vai dar 0,6. O peso é 500 N, que é igual a F3 seno de beta, que é 0,8, tá? Mais F2 seno de alfa, que é 0,6. A partir daqui, a gente quer um sisteminha, ó. Então, a nossa única tarefa agora seria calcular esse sistema para resolver o problema. Eu posso dizer, então, para você que F3 é igual a F2 vezes 0,8, dividido por 0,6. E substituindo a equação de baixo, 500, é igual... No lugar de F3, vou colocar F2 vezes 0,8, dividido por 0,6, mais F2 vezes 0,6. Aqui, vezes 0,8, né? Então, esse 500 vai ser igual a 0,64, porque 0,8 vezes 0,8 dá 0,64, né? F2, dividido por 0,6, ok? Mais F2 vezes 0,6. Se nós fizermos aqui, tranquilamente, 0,64, dividido por 0,6, isso vai dar 1,06, tá? Então, isso aqui vai ficar 1,06 F2, mais 0,6 F2. Isso aqui vai dar 0,66. Então, 500 é igual a 1,66 F2. Então, o nosso F2 é 500 dividido por 1,66. Quando a gente faz essa continha, gente, 500 dividido por 1,66, a gente vai ter uma força F2 de 301 N, aproximadamente, certo? Quanto que é F3, então, professor? Vamos lá. F3, a gente disse ali em cima, pouco, que era F2 vezes 0,8, dividido por 0,6. Então, a gente só substitui agora, F3 é 301, F3 é 301, vezes 0,8, dividido por 0,6. Se a gente fizer essa conta, rapidinho, 301, vezes 0,8, dividido por 0,6, a gente vai ter uma força F3 igual a 401 N, certo? E olha que interessante. A gente achou 401 N, a gente achou 301 N, enquanto essa força que era de 500 N, ou seja, a soma dessas duas forças dá maior do que a força que tem aqui, porque a gente está fazendo uma força adicional para as laterais, para deixar esses fios esticados, certo? Isso é um modelo de estática de corpos pontuais, como a gente ia falando aqui para você, certo? Pessoal, esse é o curso Agora Vai, e a gente está trabalhando com você para que você conheça todo o conceito de Física e consiga mandar super bem. Então, não deixe de dar um like, curtir e compartilhar com seus amigos, beleza? O curso Agora Vai com você, trazendo o melhor ensino de Física para a sua vida, beleza? Então, não deixe de compartilhar, não deixe de acompanhar as nossas aulas, a gente traz amanhã mais uma aula para você dentro do nosso extensivo de Física, beleza? Não deixe de acompanhar também o nosso Intensivo para o Enem, que já começou, e você pode acompanhar várias aulas ao vivo, trabalhando os conceitos de Física para você. Um grande abraço, galera, e até a próxima aula. Vem com a gente, vem ser sucesso. Valeu!